Olá, senhoras e senhores, está no ar o Opinião Livre, aqui no Canal 20. Hoje, direto da inauguração da sede da Força Sindical do Rio Grande do Sul. Fique conosco! O grande anfitrião desta noite festiva aqui em Porto Alegre, na inauguração da nova sede da Força Sindical do Rio Grande do Sul, Cláudio Janta, com quem eu tenho a grata satisfação de conversar agora. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, uma noite de festa, tudo bem. Como é que está a expectativa agora para essa nova inauguração? A expectativa é que nós estamos ampliando nossos espaços, as entidades vão ter um auditório, vão ter uma série de coisas hoje para desenvolver a luta dos operários, a luta pelas melhores condições de trabalho e emprego no estado do Rio Grande do Sul. Então, promovem também palestras, ajudam os trabalhadores, né? Palestras, cursos, né? Hoje nós temos uma casa onde dá para nós desenvolver toda essa gama de coisas que hoje a gente precisa ter. Janta, e os trabalhadores, a função dos trabalhadores para a superação de uma crise é fundamental, né? Olha, os trabalhadores, eles têm ajudado a sair da crise, foi com políticas que nós encaminhamos e propusemos ao governo que nós saímos de uma crise. Então, nós esperamos ter uma casa para a gente discutir isso, nós precisávamos de espaço para isso. Hoje nós temos um espaço para, além de buscar a qualificação dos operários, buscar a qualificação dos dirigentes sindicais também. Expectativas em relação ao governo do Brasil, como é que estão? Olha, a expectativa é que o governo faça políticas para geração de emprego e renda, que amplie essas políticas, mas também que faça políticas para que os trabalhadores possam entrar no mercado de trabalho. Hoje em dia nós estamos iniciando uma crise que os trabalhadores estão sentindo falta de qualificação para entrar no mercado de trabalho. Então, nós esperamos que o governo encaminhe isso. Parabéns pela nova sede. Obrigado, parabéns a todos nós, os trabalhadores, a todo mundo que ajudou a nós a ter essa sede aqui. Eu tenho a grata satisfação de conversar agora com o prefeito de Porto Alegre, José Fogaça. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, é uma grande honra estar aqui nesta festa. A Força Sindical tem uma tradição de lutas importantíssima no Rio Grande do Sul. A história dessas lutas estão escritas nas ruas, estão gravadas com marcas de fogo nas ruas de Porto Alegre. E é bom ver que eles evoluíram, cresceram, melhoraram. E tem agora uma sede aqui à altura, uma nova sede, uma sala de reuniões, sala de trabalho, sala para capacitação profissional. Enfim, um grande momento da Força Sindical, que talvez tenha a maior tradição de lutas sindicais da história do Rio Grande do Sul. Cumprimento. Obrigado. O ministro da Justiça, Tarso Geio, veio prestigiar esse evento, esse importante momento para Porto Alegre, essa inauguração da sede da Força Sindical do Rio Grande do Sul. Satisfação tê-la aqui no programa? Para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse evento da Força Sindical, que é uma força do movimento dos trabalhadores do Brasil. E não somente deu uma sustentação muito importante pelas mudanças que o governo do presidente de Lula fez e continua fazendo no país, mas também pela ampla representatividade que tem no meio operário, no meio sindical brasileiro, como força democrática e participativa que é. Os trabalhadores têm um papel fundamental na superação de crises econômicas, como essa última. Tem, porque é a energia e a capacidade de luta dos trabalhadores que movem o Estado para fazer mudanças. Sem a pressão organizada dos trabalhadores, o Estado é um Estado morto e a democracia é uma democracia parada. Portanto, a movimentação dos trabalhadores é a própria energia da democracia e da República. Cumprimento. Obrigado. O secretário da Indústria e Comércio, Denise Sequin, veio prestigiar essa noite festiva aqui em Porto Alegre, essa inauguração da nova sede da Força Sindical do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Sequin? Tudo bem. Com a alegria que nós estamos nessa inauguração, a Força Sindical, que tem uma importância muito grande no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está inaugurando a sua nova casa. Com a cara da Força Sindical, de muito trabalho, de muita luta, eu estou muito feliz. O Cláudio Janta, que é o presidente, é um batalhador, a sua diretoria também, são pessoas que lutaram e lutam. E isso nós temos que respeitar. Eu, além do respeito, eu tenho uma admiração muito grande, tanto pela Força, quanto pelos seus componentes, pela sua diretoria. É o slogan deles, Força e Fé, né? É verdade, eles têm muita fé e muita força, e nós também temos força, principalmente nos trabalhadores que eles representam. É uma categoria importante, são muitos sindicatos importantes, e isso nós temos o maior respeito ao sindicalismo, à federação, enfim. Nós temos muito em comum no trabalho que a Força Sindical realiza, e com seus sindicatos, com o sindicato, com o SINDEC, particularmente em Porto Alegre, são parceiros, nós trabalhamos juntos, o SINDEC nos ajudou, desde o camelódromo, uma força sindical tem participado ativamente nas boas lutas, e por isso nós saudamos com muita ênfase essa inauguração. Parabéns ao Janta, parabéns a toda a diretoria, e parabéns aos trabalhadores do Rio Grande do Sul, que têm uma nova casa. Satisfação dela aqui no programa. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Secretário da Justiça e do Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, Fernando Schiller, prestigiando esse momento importante, essa inauguração da sede da Força Sindical do Rio Grande do Sul. Prazer tê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu. É uma satisfação estar aqui, a Força Sindical é uma instituição já do nosso Estado, reconhece, eu acho que é uma central que viu que o desenvolvimento econômico é primordial, que não necessariamente é uma contradição entre capital e trabalho. Afinal de contas, o desenvolvimento econômico interessa a todos, em especial aos trabalhadores, porque tem menores salários, porque tem mais emprego, tem mais oportunidades. Uma sociedade que deve ser meritocrata, aberta ao mercado, com modernização tecnológica, com conquista de novos mercados. Ou seja, rompeu aquela visão antiga de que sempre haveria uma luta infinita entre capital e trabalho, que levava, no fundo, levava a um enrijecimento da burocracia, um enrijecimento de legislações e um atraso ao desenvolvimento econômico. Hoje a gente tem uma nova visão, uma visão que o progresso, se o país crescer 6, 7, 8%, por que não, interessa a todo mundo. E no desenvolvimento social, quais são os teus objetivos aqui pra frente? Olha, nós estamos com políticas, primeiro, voltadas à redução da pobreza. Hoje o Rio Grande do Sul ainda tem 17% de pessoas abaixo da lei de pobreza. Aí que surge a violência, o crack. Então nós precisamos, cada vez mais, nós temos um programa emancipar que trabalha com populações com menor IDH, focado em habitação popular, infraestrutura urbana, geração de renda, microcrédito. Eu diria, Silvio, se eu pudesse elencar a prioridade número 1, hoje, do governo do Estado nessa área, é o combate à pobreza. Cumprimentos pelo teu trabalho. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado.